Olha só o que diz a palavra do Senhor pra mim e pra tua vida, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus, no versículo de número 27. 1 Samuel 1, versículo 27, veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Queridos, aqui é o relato de uma mulher chamada Ana. Ana, ela estava em profundo desespero, em amargura de alma, em tristeza de coração, pois havia alguém que lhe irritava, que lhe incomodava, que atrapalhava a sua vida de uma maneira muito profunda, pois fazia questão em se colocar em um posicionamento de rival. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você não se coloca em posição de rival de ninguém, mas tem muita gente que se coloca em posição de rival seu. Você não compete com ninguém, mas tem muita gente que se coloca em competição contigo. Você tá entendendo? Você não é inimigo de ninguém, mas tem muita gente que se coloca em posição de seu inimigo, mas Deus, Ele está falando pra você, ei, aquieta o teu coração. Sabe por quê? Porque quem está se levantando, investindo contra a tua vida, quem está tentando te abater, te entristecer, só está te empurrando com força pra cima do teu milagre. E você tá entendendo? Quando Penina veio pra irritar a Ana, Penina a fez chorar. Só que quando Ana chora, ela faz a melhor e maior petição da sua vida. Sabe aquela petição acertada? Sabe aquela oração do mais profundo da alma? Pois é, foi essa petição que Ana fez. Ao Senhor. E Deus lhe ouviu. Deixa eu falar uma coisa, quem te fez chorar não tem ideia do bem que te fez. Quem, ó, te colocou em situações difíceis não tem ideia do quanto te ajudou a confiar ainda mais no Senhor. Quem pensa que trabalhando contra a tua vida ia te envergonhar não entende o quanto. Olha aqui, colaborou pra você ser erguido, levantado e fortalecido pelo teu Deus. Papai tá dizendo assim pra você neste exato momento, quem pensava que ia atrapalhar ajudou. Quem pensava que ia derrubar levantou. Quem pensava que ia destruir, fortaleceu. E no meio da aflição, da amargura e da angústia, Ana clamou. E sabe o que que aconteceu? Deus ouviu a sua oração. Papai tá dizendo pra você que ele ouviu a tua oração. No meio do choro, no meio do pranto, no meio da lágrima, no meio da dor, no meio da solidão. Ele te ouviu, ele te ouviu. Papai tá dizendo, ó, o milagre desejado, esperado, é o que vai chegar na palma da tua mão. Queridos, olha que Ana tinha um desejo. Ela esperava um milagre específico, ela esperava um milagre. E foi exatamente o milagre que ela esperava, de uma maneira muito mais aperfeiçoada, chegou. Eu não sei qual é o milagre que você espera, mas eu quero profetizar, o milagre esperado vai chegar. O milagre esperado vai chegar. Declara aí, eu recebo o milagre esperado. Eu recebo o milagre esperado. Em nome do Senhor Jesus, recebe o milagre esperado aí do outro lado. Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu o teu clamor, Deus viu as tuas lágrimas. E o milagre que você tem esperado, assim como Ana esperou. E recebeu você também. Quem clamou, esperou e te prepara que vai chegar. Você crê, toma posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém.